Fala, meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, quanto você aí precisa investir para receber 250 reais nesses fundos imobiliários que eu trouxe aqui. Eu vou falar pra você, a gente vai comentar sobre isso, mas antes, meu amor, dá o seu like, por quê? Eu fiquei aqui horas e horas, é difícil, às vezes a gente tem que estudar bastante, faz parte, mas eu peço o seu like pra que o YouTube entenda que você gosta do nosso canal, gosta do vídeo, pra mim é muito importante o seu like, certo? E também já vem aqui, você que caiu aqui é muito bem-vindo, bem-vinda, se inscreve no canal e já ativa o sino pra receber as notificações dos novos vídeos, certo? Vamos lá começar o vídeo, o primeiro fundo, porque é bom, né, Rê, receber 250 reais, já é um dinheiro em que paga conta de luz, conta de água. Você paga minha internet e minha água com tranquilidade. Ó, louco, tá vendo? É bom, não é? Eu aceito. Eu também. Todo mundo gosta de receber dividendos, né, meu amor? E pra começar, o primeiro fundo imobiliário que a gente trouxe aqui é o MXRF11, vamos falar um pouquinho sobre ele. Olha lá, esse fundo, pessoal, que é do tipo papel, tá certo? O que é fundo do tipo papel? Investe em dívidas imobiliárias, investe em papéis que estão relacionados à dívida imobiliária, não investe em tijolo, tá? Imóveis que já existem. Agora, vamos falar um pouquinho o que a gente vê aqui, ó, no investidor 10. Olha lá, MXRF11, que hoje uma cota, você pode investir em uma cota do fundo, está 10 reais e 27 centavos. Olha lá, teve, né, um dividendinho de entregue de 11,24%. PVP está em 1,01%, tem uma boa liquidez diária, ou seja, é vendável, é negociável, de 5,67 milhões, e também uma valorização, como a gente vê aí nos últimos 12 meses, de 3,11%. Volta pra cá, pagou um bom dividend yield, na minha opinião aqui, 11,24%. Por quê, pessoal? A gente teve uma valorização, a taxa selic subiu, e a tendência dos papéis é valorizar com aumento da taxa selic do CDI. Agora, a cotação. Vamos dar uma olhadinha aqui no investidor 10, nos últimos anos aí, nos últimos 5 anos. Olha só o que a gente vê, né? Vem baixa, tem um pico ali em 2020, depois cai, os fundos imobiliários que também apanharam, sentiram na pandemia, e agora vem constante. E olha que legal, mantendo aí, você saberia exatamente quanto você teria, investindo mil reais, olha lá, há 5 anos, você teria 1.144,93. Agora, vamos dar uma olhadinha, põe esse gráfico na tela, Renanzito, olha só o que a gente vê que é importante, o retorno que você teria investindo em 3 meses e 1 ano. Olha lá, a gente vê aqui, um mês 0,39%, três meses 4,79%, um ano 3,01%. Importante da gente saber o retorno do investimento em MXRF11. Dividendos. Carol, eu vou investir só nos últimos 12 meses? Que pagou? Teve muita gente que errou aqui. Pegou, comprou fundo de papel, porque estava rendendo muito, nos últimos 12 meses, e de repente o fundo não é bom. Tá, gente? Vamos dar uma olhadinha aí. Nesse gráfico que a gente vê, de dividend yield, a gente vê que ele paga, sim, dividendos com recorrência. Tem oscilações, mas paga dividend yield recorrente. Agora, para a gente saber o quanto a gente teria de dinheiro aí para ganhar, quanto que a gente teria que investir para ganhar 250 reais. lembrando que fundos imobiliários pagam dividendos, aluguéis, isentos de R por mês. É um dinheirinho que cai ali todo mês. Vamos dar uma olhada? Põe para mim essa conta na tela, Rê. Olha lá. Para ganhar 250 reais, gente, a gente teria que ter aproximadamente 2.624 cotas do fundo, que dá em cerca 27 mil reais investidos. Tá certo? Agora, volta para mim. Vamos falar o segundo fundo, mas antes comunidade. Nós temos uma comunidade que chama Eu Vivo de Dividendos. Eu sempre venho falar aqui, por quê? Você que quer investir junto comigo, você que quer estar ali presente comigo, com meu irmão André, saber as notícias, compras em tempo real, vendas em tempo real, que é ter lives fechadas, porque é só para alunos, para tirar dúvidas comigo, com o André. Enfim, a nossa comunidade é muito completa, tem bônus para você aí, meu amor. Você vai ganhar planilha de organização financeira, planilha de rebalanceamento de carteira, você vai ganhar também, você vai ter um acesso exclusivo à carteira recomendada por analistas da Norde, de fundos imobiliários e ações. Então, conteúdo de graça tem. Isso a gente sempre traz. Agora, se você quer fazer parte da nossa, minha e sua comunidade, pega na minha mão. Está aqui na descrição o link, não é, Renanzito? Eu clico toda vez que aparece. Toda vez? Toda vez. E vem participar da comunidade, o meu Renan já está lá. Eu vivo de dividendos. Agora, vamos ao nosso segundo fundo imobiliário, que é ele, o VGHF11, que é um fundo do tipo híbrido, e que também investe em papéis. Está certo? Vamos dar uma olhadinha aqui no investidor 10. Vamos dar uma olhada na cotação do fundo. Vamos dar uma olhada nos indicadores também. Valor da cota hoje, 9,28. Teve uma boa valorização nos últimos 12 meses de dividend yield, 15,13%. PVP está em 1. Tem uma boa liquidez diária, que é importante. É negociável, 3,22 mil. E valorizou 11,40% nos últimos 12 meses. Agora, descendo a cotação, a gente vê aqui no investidor 10. Cinco anos, o que a gente vê? A cota vem num valor ali mais baixo, sobe com a valorização. A gente vê conforme a valorização agora da taxa Selic e CDI. E o que eu acho muito legal embaixo, a gente tem aí, se você tivesse investido mil reais há cinco anos, hoje você teria 1.202,07 reais. Certo? Volta para cá, vamos falar o que? Indicadores importantes desse fundo. Coloca para mim, Renan, o gráfico, a gente vai ver tudo aqui no site juntos. Olha lá. Se você, olha o retorno dos dividendos no fundo, primeiro mês negativo, menos 3,13%. Três meses também negativo, tá gente? Menos 2,11%. Mas em um ano vem positivo, 11,40%. Agora, o que a gente quer saber? O dividendo. Por quê? Cai ali um dinheirinho na nossa conta por mês, isento de R. É isso. Muita gente investe no fundo imobiliário. Por quê, meu amor? Você consegue investir através aí 20 reais, 30 reais, não tem mais desculpa, tá certo? E você ganha aluguéis, você ganha um dinheiro por mês, renda passiva, trabalhando para você. Certo? O que a gente vê aqui dos dividendos? Olha lá. Ele paga dividendos também com recorrência, que é importante. Estamos olhando aí no gráfico. Veja que ele sobe e desce, mas paga dividendos com recorrência. Agora, volta para mim. Quero receber 250 reais, Carol, quanto eu teria que ter investido? Dá uma olhadinha aí, a gente vai fazer a conta. Para você ganhar 250 reais em média, por mês, ok? Todo mês. Veja aí, você teria que ter 2.155 cotas, que dá cerca de 20 mil reais investidos. Agora, volta para mim. A gente trouxe aqui dois fundos, a gente trouxe a conta para você, e no site também aqui, Investidor 10, tem essa facilidade como eu mostrei anteriormente aí no vídeo. Tá legal, meu amor? Agora eu quero saber de você aí, meu amor. Compartilha aqui embaixo comigo e com os colegas. Você investe em algum desses fundos? Comenta aqui embaixo comigo, o MXRF11 ou o VGHRF11? Comenta aqui embaixo comigo, tá certo? Eu quero saber. Agora eu vou deixar um card aqui para você. Como eu, Carol, como eu, Carol, investiria 100 mil reais em fundos imobiliários? O que eu faria nessa carteira? Tá aqui o card, um vídeo completo, um vídeo muito bom para você, tem justificativas por quê, tem que saber o porquê. Tá aqui o card, corre aqui, assiste e lembre-se, quem investe o futuro agradece. Eu sempre falo isso aqui. Tá certo, meu amor? Começa é pra já. Tá legal? Começa é pra já. Um grande beijo de luz, eu sempre falo, vou ao Brasil, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E aí eu sempre falo isso aqui.